Denominado Hospital Dia, as novas instalações afetas ao Hospital Pediátrico do Lubito surgem no âmbito do projeto de modernização e ampliação dos serviços prestados à população. Era uma necessidade básica que nós tínhamos, que era uma área de consulta externa, coericultura e internamento. Vai adicionar muito valor, vai ajudar a dar maior qualidade de serviços às nossas crianças. E também esta área, como vocês podem ver, é uma área de recreio e permite que as crianças estejam à sombra, a brincar, enquanto esperam pela consulta, enquanto esperam pelo atendimento. Com 50 camas, 3 consultórios, uma sala de internamento e outra de raio-x, o Hospital Dia contempla também uma zona de lazer para as crianças. No passado não havia um consultório em condições para poder atender os utentes, tanto eram atendidos ao ar livre e por esta altura serão atendidos nos consultórios. Estamos a crer que temos agora perto de 6 a 7 consultórios nesta unidade. Poderemos ter uma capacidade maior se entendermos que cada médico, nas suas consultas, tem atendido 10 a 15 crianças em condições normais, mas tem existido períodos do ano em que atendemos muito mais crianças. A obra, que teve uma duração de 9 meses, foi uma oferta da empresa Guanda Pesca Limitada, que ofereceu também uma ambulância equipada para exames médicos. A nossa perspectiva é tentar ajudar aquelas pessoas que estão mais carenciadas, por isso é que nós fizemos essa oferta.